Pô, tu tá falando aí do, falou do teu pai e tal, quando tu foi pra Europa, como é que ficou a cabeça deles? Então, eu tive que pedir autorização, tive que ser emancipada, porque eu era muito nova e minha mãe, na época, aceitou, eu queria muito, eu era muito determinada e meu pai, eles aceitaram. Foram eles que te colocaram nesse mundo? Não, nunca foram eles, não, fui eu que fui, na realidade, foi, eu queria muito ganhar dinheiro, trabalhar, eu sempre gostei muito de trabalhar, porque eu acho que na vida, você, como é que vai viver? A gente tem que trabalhar, né? Com certeza. É importante. Ou nasce rico ou trabalha, como é que faz? Mesmo nascendo rico, ainda tem que trabalhar, né? É, porque senão fica pobre. Então, aí eu queria muito trabalhar e eu comecei a fazer uns bicos na época e eu tive esse convite pra ir pra França. Quando me convidaram, eu tinha 15, então não dava, aí eu esperei mais um pouquinho e aí eu pedi pra ir e minha mãe acabou, eu ia, eu acabei, sabe, fiquei enchendo o saco, eu ia de qualquer jeito. Como é que tu teve certeza que era quente isso aí, não era um golpe, não era nada? Porque o cara, que isso é uma boa pergunta, até a gente fala bastante disso no Super Pop, que hoje em dia as pessoas têm muito tráfico de pessoas, tem que tomar cuidado. E quem me chamou era o Bob Zaguri, que era muito conhecido e ele era muito amigo do João Casablanca, que era o dono da elite. Então, era quente, tinha agência, era um negócio bem organizado. Então, eu cheguei lá, fui diante pra agência, era, não era, não era, era modelo mesmo. Entendi. Entendi. Então, você foi porque quem te fez o convite era um cara que já tava na indústria, profundamente conhecido na indústria e tal. Sim, ele me encontrou por acaso no Copacabana Palace, eu fui lá com uma amiga minha, ela era atriz, ela tava fazendo o cast pra um filme francês e eu tava ali esperando na recepção. E ele passou, ele voltou e falou, ele falava português, começou a falar comigo e tal. E eu... Você sentada? Eu tava sentadinha esperando ela, eu tava de bermudinha, tava esperando ela. Aí ele olhou, passou, ele voltou, ele falou, tudo bem, tudo bem. Ele pediu pra eu levantar, eu já era enorme, né? Aí ele falou, você é modelo? Eu falei, sou, eu já tava trabalhando. Ele falou, ah, você não quer... Aí pediu umas fotos minhas, perguntou se eu não queria ir pra França. Aí eu falei, nossa, claro que eu quero, né? Tudo que eu quero. Aí eu sempre quis conhecer outros lugares, assim. Caralho, então isso foi... Caralho. É. Porque eu fico pensando, você sabe, você perguntou pra ele ou você faz ideia do que que chamou a atenção nele pra Tiche? Eu. Não, eu sei, eu sei. Tirando o fato de você ser bonita pra caralho, o lance, assim, você tava sentada, porra. Tava. Então, aí ele passou e te olhou, caralho. Magrinha, tinha o perfil. Essa menina tem cara de modelo. É, tem o perfil mesmo. É alta, né? É alta, magra. Tem que ser alta, magra. Acho que era o perfil mesmo. É legal o rolê de modelo? Você gosta ou você prefere apresentadora? Então, é bastante difícil, né? As pessoas acham que ser modelo é uma coisa fácil. Não é, você passa muito calor, você passa muito frio, você passa, assim, na época que eu trabalhava com modelo, é bem trabalhoso o negócio. Você faz, você troca de roupa toda hora. É bem organizado, assim. Se você não tem muita escolha, é trabalho, né? Você faz muito catálogo, é trabalho. E eu acho que qualquer trabalho tem ônus e bônus. Não dá pra você... Mas eu gostava muito. Mas é um... Assim, era muito gostoso. Podia viajar, conhecer gente. Essa era a melhor parte, na tua opinião? Sim, sim. Agora, eu bati muito o buco. Você vai com o buco debaixo do braço, você vai pra um, dois, três, quatro, dez lugares por dia, cansa pra caramba, faz bolha no pé. Você chega lá, a pessoa fala que não, que seu nariz é feio, que seu cabelo é feio, que você tá gorda, que você tá magra. Os caras gostam de falar, de criticar, né? Então, mas aí, hoje eu entendo. O trabalho é esse. É que é tudo subjetivo, né? Você tá ali, você... Hoje, né? É que falaram que a Gisele, em 20, tinha o nariz feio, tá ligado? Ela parece que arrumou o nariz, né? Ela arrumou? É, ela diz no livro que ela fez o nariz, né? Ela fez? Não sabia, tô por fora. Não, ela fala, eu acho. Tô por fora, achei que ela... É que ela... Ela fala. Entendi. Eu não sabia, achei que ela não tinha feito o nariz. É, dá pra ver também. Ela tem, mas ela tem o nariz bonito, né? Grande, diferente. É, eu acho muito ela. Eu acho ela linda também. Linda. Eu acho que, hoje em dia, tá muito mais aceitável um pouco de tudo. Naquela época, era uma coisa mais padronizada, assim, padrãozinho de beleza, sabe? Mas tinha que ser muito magra, uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade, que eu nunca consegui chegar nessa magreza toda que, na época, era necessária. Mas é um trabalho difícil. Você tem que ir muito... Você mexe muito com a autoestima. Eu acho que eu tenho, até hoje, um problema de autoestima. As mulheres, você acha muito... Eu posso dizer por mim, né? Eu me achava muito feia. Porque você tá sempre sendo julgada naquilo o tempo inteiro. Então, você acaba prestando atenção no dedo do pé. Você tem o dedo do pé, você fala, não, calma, esse dedo do pé não é legal. Então, você fica se auto-flagelando, sempre se observando, sempre colocando algum tipo de crítica. É uma coisa que não é legal. Pra mim, foi muito difícil essa questão da autoestima. Você sempre se cobrando muito. E você tá vendo mulheres lindas, né? Então, é um trabalho muito gostoso, mas é um trabalho que também... É que era uma força mental diferente, né? Sim. Hoje em dia, eu imagino que você faça algumas coisas pontuais. E você tinha feito que você foi lá na... Aonde mesmo? Na Austrália fazer? É, aqui foi esse sentido, certo? Não, faz tempo que eu fui pra Austrália. Eu fui trabalhar lá. Ah, faz tempo? Ah, entendi. Mas você faz ainda coisa de modelo, não? Faço. É, faço campanha. É, agora eu tô roubando. É, mas é modelo igual. Você nunca chegou a desfilar. Desfilar? Ah, já estivei. Ah, é? Ah, da hora. Aí tu terminou como desfilar essas paradas? Meio que aprendi, né? Que é difícil. É, tem uma pose ali. Foi uma vez que eu fui fazer, eu tinha 15 anos, fui dar uma voltinha, fui cair, puf, aí me deu uma raiva, e o povo começou a bater palma de pena, né? Fiquei arrasada. Pena de mim. Porra, tu usava... É que assim, eu não manjo nada de moda. Eu fico olhando aqueles bagulhos e fico assim, caralho, ninguém vai usar essa porra. É, mas é que é pro show, né? Aquela coisa do show. É, depois eu conversei com os caras e falaram, não, que dali é o conceito. É o conceito, é o conceito. Depois a gente faz a versão comercial da parada. É, é o conceito. Às vezes aquelas peças nem vendem, é só pra fazer o show mesmo. Eu gostava disso. O Galeano fazia uns desfiles assim que você ia, era o conceito, era um evento, né? Era onde o criador poderia fazer coisas. É, ali na passarela é onde o cara que cria pira. É, ele deixa... E viaja. É, verdade. Deve ser louco demais essa porra. É bem legal, eu adorava. Assim, você tem que trocar de roupa muito rápido.